Atualizações sobre o caso da criança de 4 anos de idade com paralisia cerebral que morreu na terça-feira à noite em Coronel Fabriciano, quando o pai a deixou sozinha para levar a companheira e outro filho ao trabalho e à escola. A nossa reportagem conversou com a delegada responsável pelo caso, Isabela Menegues. A criança, segundo as informações preliminares, foi deixada sozinha pelo pai após ter ingerido uma mamadeira e quando retornou, o pai encontrou essa criança desacordada e com os pés arrocheados. Foi constatado que a morte da criança foi causada por asfixia resultante de uma broncorrespiração. Outras diligências serão realizadas, testemunhas serão ouvidas e o mais breve possível o procedimento será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. O pai, que havia sido preso em flagrante, já foi liberado. A delegada disse ainda que o inquérito deverá ser concluído em 15 dias. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo. Forneuments Forneardan